Agora eu vou mostrar como que trabalha com templates Blade aqui no Larvis, que é bem importante porque pensa o seguinte, a gente tem aqui nossas páginas e muitos recursos visuais dessas páginas serão bem semelhantes, desde a estrutura do HTML, o template, etc, e como a gente já tem duas páginas aqui, basicamente a gente vai estar repetindo o código uma na outra. Nesse caso em específico, veja aqui, vou pôr aqui para pesquisar para a nossa view index, a gente não definiu aqui a estrutura do HTML, mas a gente teria que ter feito, ou seja, teria que ter todo o HTML aqui, porque se eu dou um control 1, essa página está incompleta, então veja o código ponte dela está incompleto, mas aí entra o problema se eu não trabalho com o template, porque eu duplicaria código em vários lugares, então o que a gente vai fazer para não fazer isso? Ou seja, para não ter que duplicar código e trabalhar da forma realmente completa, trabalhar com o template. Aqui dentro de views, eu vou clicar bem na raiz de views, um novo arquivo que vai estar dentro de layouts, então todos os layouts do nosso projeto estão aqui dentro, aqui você pode definir vários templates, no caso eu vou definir um template chamado app, que poderia ser master.blade.php, nunca esqueça o .blade, aqui eu vou definir a estrutura base do nosso template, então se tiver um menu você coloca aqui, se tiver várias coisas você coloca aqui, vou criar o nosso HTML, estrutura dele, .tbr, esse título aqui eu vou deixar por enquanto um título fixo, depois eu mostro como a gente criou a dinâmica aqui, beleza, expõe que no nosso template todas as páginas terão, por exemplo, uma div com uma class chamada app, perfeito. Então a gente vai ter isso aqui agora, ou seja, tudo que é repetido em todas as páginas eu coloco aqui no nosso template. Aí a vantagem também, se eu tiver que importar um estilo CSS aqui, depois a gente vai fazer isso, eu deixo no nosso template, e automaticamente replica para todas as páginas, um JS aqui, algo também que precisa, você deixa simplesmente aqui, perfeito. E agora então como que eu vou renderizar o conteúdo dinamicamente aqui, já que o conteúdo das views, ou seja, das páginas serão renderizados aqui. Então aqui você utiliza uma diretiva chamada, vou deixar o VS Code me ajudar aqui, e alt, aqui a gente dá um nome, é um nome muito comum você utilizar content. Então a gente consegue renderizar esse conteúdo dinamicamente aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, no título, eu vou deixar o título default, ou seja, o sufixo default, mas aqui eu vou deixar esse alt, title. E cada view vai passar para cá, através do title, qual que é o título da página. Legal. Agora eu venho aqui na nossa listagem, eu vou dar um ctrl x aqui, e vou falar assim, vou dar um ctrl x, vou falar que esse arquivo aqui, ele estende o nosso template, que está dentro de layouts, lembrando que eu posso ignorar aqui, views, ou seja, resource views, simplesmente coloca a parte de views, então está dentro de layouts, app, então estou estendendo o template app, veja, se eu tivesse outro template, podia receber esse outro template, podia receber o nome do template através de uma variável e passar aqui. E agora aqui a gente faz um section, section do próprio blade aqui, então abre o nosso listagem, e eu vou falar assim, onde tiver content, eu quero colocar o conteúdo dinâmico dessa página, que é justamente esse daqui. Então veja que é bem simples, então já estou utilizando aquele template. e o mesmo aqui, ó, eu posso fazer no nosso show. Então passo o section ali, e aqui o end section. End section. Perfeito. Então está ok. Ambos agora estão utilizando o nosso template. Vamos ver aqui. Legal, veja se está utilizando o template, se dá um ctrl agora, agora tem a estrutura aqui do nosso template, veja que está tudo dentro aqui do nosso div app, eu venho aqui nos detalhes, a mesma coisa, ctrl, está aí, perfeito. Então já está certinho. Aí o título que a gente pode passar, é importante você passar, por exemplo, essa página aqui, o título dela, eu posso criar aqui o nosso section, para o title, que é o nome que eu coloquei aqui, eu quero que o título dessa página, como é algo bem simples, eu posso passar com um string, no segundo parâmetro, essa direitiva. Vai ser, por exemplo, estagem dos usuários. Nossa, show. Estagem do usuário. Eu podia até pegar esse título aqui, se eu quisesse. Estagem do usuário. Atualiza aqui para ver. Legal. Se eu volto aqui, está aí. Estagem dos usuários, e aqui, estagem do usuário. Então veja que a gente agora tem um template, isso é bem importante, ajuda bastante. Depois também você pode trabalhar com components, por exemplo, aqui no template você talvez tenha um menu. Você pode criar um component de menu, para esse template que não ficar tão grande, e você vai subdividindo em vários arquivos. Então aqui eu saio o limite para você trabalhar a partir de agora. É isso aí, e até a próxima aula.